A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de habeas corpus da defesa de um vereador de Osasco em São Paulo, acusado de participar de um esquema que desviou mais de 20 milhões de reais dos cofres públicos. O vereador licenciado Batista de Souza Moreira foi preso durante uma operação que investigou um esquema fraudulento de contratação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Osasco. O Tribunal de Justiça paulista autorizou o político a deixar a cadeia, mas exigiu o pagamento de fiança de 300 mil reais. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o esquema teria envolvido 14 dos 21 vereadores e mais de 200 assessores, que funcionava da seguinte forma. Os políticos contratavam apadrinhados que não trabalhavam, mas recebiam como funcionários. Em troca, eles ficavam com parte dos salários dos servidores fantasmas. Com a fraude, foram desviados dos cofres públicos cerca de 21 milhões de reais. A defesa de Batista de Souza impetrou o habeas corpus no STJ, alegando que o valor da fiança é desproporcional com a condição financeira do vereador e pediu a dispensa do depósito ou que fosse definido um valor compatível com a situação econômica dele. Ao rejeitar o pedido de liminar, a ministra Laurita Vaz justificou que não existe nos autos nenhum documento do Tribunal Paulista negando a dispensa da fiança. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ, sob relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro.